Muito bem, alunos da 801, aula 15. Vamos começar a ver equações fracionárias. Essas equações fracionárias, no primeiro momento, vão cair em uma equação do segundo grau, mas nós estamos vendo equações do segundo grau. Então, estou relembrando a equação fracionária do primeiro grau, no primeiro momento, para que possamos fazer as equações do segundo grau, achar o seu resultado, e o seu gráfico, parábola, concavidade para cima, valor máximo, valor mínimo, valor do vértice, tudo vocês já sabem fazer, certo? Então, eu tenho aqui uma equação fracionária, aqui o denominador 2, o denominador 3, aqui não tem nada, coloquei 1, eu vou achar o n emissante 2 e 3. Enquanto aqui tiver par, é sempre por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 3 não é divisível por 2, repito, agora é por 3, não tem mais par nessa linha, é número ímpar, então por 3. 3 é divisível por 3, vai dar 1. 2 vezes 3, 6. Vou pegar o valor do MMC e dividir por cada denominador antigo. 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido por 1 dá 6, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, eu pego o valor do MMC e divido por cada denominador antigo. O resultado da divisão do MMC por cada denominador antigo, este resultado, estes que estão aqui, eu multiplico pelo numerador da fração. Como aqui eu tenho um binômio, eu vou botar indicado 3, atenção, obedecendo o sinal que está aqui na frente da fração. Na realidade, aqui não tem sinal nenhum, é mais. Se aqui tivesse o menos, é porque ele está negando a fração, você botaria menos, 3 que multiplica. Então, é só obedecer o sinal que está aqui. Como aqui, olha, qual é o sinal que está na frente aqui dessa fração, o menos? Então, esse sinal tem que obedecer. Então, vai ficar mais 3 que multiplica 5x mais 10, igual a 6 vezes... Por que não multiplicou direto? Põe indicado aqui direitinho, tá? Como aqui é o monômio, eu posso multiplicar 60. Agora, eu obedeço o sinal que está aqui, menos 2 que multiplica o binômio. 2 que multiplica 5x menos 5, tá? Então, vamos lá. Propriedade distributiva, um termo que multiplica um parênteses, tá? Com mais de dois termos, mais de um termo. Nós temos que multiplicar todo mundo por esse termo. Chama-se a propriedade distributiva. E nela, nós usamos a regra da multiplicação e divisão. Mais com mais dá mais. 3 vezes 5x, 15x. O número vezes o monômio, nós multiplicamos pelo coeficiente da variável. 3 vezes 5, 15x, repete a letra. Mais com menos dá menos. 3 vezes 10, 30. Igual a 60. Aqui, ó. Menos com mais dá menos. 2 vezes 5, 10x. Menos com menos dá mais. 2 vezes 5, 10. Agora, eu fiquei com uma equação do primeiro grau, porque as variáveis do expoente é 1. Então, caracteriza uma equação do primeiro grau. Se o expoente fosse 2, eu iria caracterizar uma equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, toda equação é igualada a zero. Na equação do primeiro grau, no primeiro termo que tem x, no segundo que não tem x. Então, eu tenho 15x, é menos 10x, vem para cá, mais 10x, igual, certo aqui? Aí, aqui eu posso somar 10, 10 com 60, 70, é menos 30, passa para lá, mais 30. 15x mais 10x vai dar 25x, aqui vai dar 100. Aqui, está multiplicando, passa para o segundo mesmo, dividindo. 100 dividido por 25 dá 4. Então, o conjunto de verdade, ou o conjunto de solução desta equação, é x igual a 4. No 1, eu tenho o vídeo de 16, que é o trabalho 1, na qual eu vou mostrar para vocês na sequência, no vídeo de 16, que é para vocês irem em casa fazendo esse exercício. Eu vou marcar o dia que eu vou dar o visto. É sobre a equação do primeiro grau, para reforçar, e logo, o próximo vídeo, já vai ser equação fracionária, caída em equações do segundo grau. Nós podemos ver aqui, então, que estávamos trabalhando aqui com a equação do primeiro grau de forma fracionária.